Hoje vamos falar de um possível novo meta que poderá chegar no global assim que a Pandora chegar Um meta onde será cancelado as energias Se você está querendo usar aí alguma formação com energia A Pandora pode se tornar uma estratégia para neutralizar o time do oponente Que utiliza bastante energia Já pensou aí o Milo Divino jogando com 1, 2, 0 de energia Talvez o Milo Divino finalmente caia aí no meta Com essa estratégia que eu vou compartilhar com vocês Que é com a Pandora mais Shaolin e temos Artemis também Para quem não sabe Artemis também tira energia do inimigo Mas aqui não temos Artemis no chinês Então vou mostrar para vocês a vibe do time E como que fica aí o time flopando do oponente sem energia Lógico que eu estou aqui no Duelo Sagrado O meu ranking é bem baixo Enquanto umas galera com umas formações de gosto bem duvidoso Mas vou apresentar aqui duas replays e fazer gameplays também para vocês Beleza? Bem-vindos cabaneiros do Amazonas A mais um vídeo canal do Nagsang Say Awakening Porque hoje nós vamos conhecer um possível meta de anulação de energia do oponente Um meta que eu sempre quis utilizar Já que eu já sou um jogador de Shaolin Foi o primeiro time meta que eu tive no global de Shaolin E agora eu vou fazer com Artemis e uma Shaolin Mas já antecipando aqui a Pandora também Então vamos nessa primeira replay aqui Que deu para mostrar um pouquinho como é que funciona Lógico que para esse time funcionar você vai precisar de muito speed Porque você vai cancelar as energias da galera que está depois da Pandora A Shaolin ela é muito mais rápida Porque a Shaolin tem mais de 350 de speed Mas a Pandora ela tem uma estratégia do seu Minion, do seu Serviçal Gastar 2 de energia do oponente Gastei aqui com o nosso inimigo Coloquei o cano ali Para não gerar energia para o oponente Ele ficou com a rodada a 1 sem energia Mas aqui foi graças a Shaolin Mas o Serviçal aqui ele anula a energia do cano E pronto Isso não deve ser uma coisa que não deve acontecer no global Já que o cano é mais rápido Então o cano deve jogar Mas os demais não Essa luta aqui vai dar para mostrar mais a estratégia Beleza? Que o que acontece? Vou mostrar mais o potencial da Pandora aqui também Além de somente reduzir a energia Então gerei ali as minhas energias Deu triplo turno Ok O cano jogou Que deve ser o que vai acontecer Somente o cano deve jogar Se você controlar ele depois Enfim Aí consegui controlar o Lune Aí dou 3 de energia Vai ficar com 1 de energia O meu oponente E ele não vai ativar o hard dele Transformei no cano aqui Porque era o que tinha para transformar Ou era o Frodite Ou era o cano Ou 15 de cano para ficar invisível Porque eu não tenho cura e tal O cara jogou com 0 de energia Sendo que ele gerou 3 de energia Com o cano Aí fomos para a rodada 2 A Shaolin aqui já vai anular A energia dele Ele não vai poder jogar com o cano E o Serviçal vai anular Os 2 de energia do oponente novamente Ou seja Não vai ativar o hard Imagina se fosse um Milo Divino Por exemplo Milo Divino iria Flopar pra caramba aí Nessa formação Lembrando que Como eu citei pra vocês Temos a Artemis Que também Cancela aí até 2 de energia Se não me engano Somente na roda da 1 Agora deu o branco também E o cano Ele acaba com a energia Do oponente também Então ele perderia 5 de energia E o legal Que a Pandora pode utilizar No Mune E se não sofrer Nenhuma alteração Após a gravação do Cid O cara gastou As energias dele E aí Eu vou transformar De novo o Mune Ninguém joga E nenhum Shunyemi Vai jogar Esperar que a galera Bater ali Foi eliminar Bati ali no Mune O legal seria Se o meu caso Estivesse depois Do Mune Porque eu poderia Bater nele Não é Mune Não Eu vou chamar ele De serviçal Olha o tanto de dano Que a Pandora Tá atancando Aqui também Por causa do seu escudinho Ela tá de armadura De festa Aqui também Aí deu o ataque O ataque dela De custo 2 Que flopou Olha só Consegui eliminar O Minion E eliminar Vários outros Adversários Mas como é o Kasa Que é transformado Em Kano Tá tenso Olha só Ela tancando Olha só Ela tancando Tá tancando Muito Só que Pro Mas que o Délite Custo 2 Funcionar legal Ela tem que perder Bastante ponto de vida Eu não consegui Funcionar ela direito Foi tacar aqui No Afrodite Mas o Kasa Não teve A força suficiente Pra eliminar O Afrodite Infelizmente Aí Foi a minha derrota Se eu tivesse ido No Minion Talvez Poderia ter acontecido Outra história Mas pelo menos Deu pra mostrar Como a Pandora Tá atancando Aqui lembrando Que o dano dela É nerfado Então O shield dela Também é nerfado Já que é baseado No dano dela O dano do Minion Aqui também É nerfado Podendo dizer assim E aí ficou Aquele 1x1 Com o Luli Infinitas Vida E o meu Kano Flapadíssimo De casa Mas é isso Agora a gente Vai fazer Aquela luta E vamos ver Se eu vou enfrentar Alguém aqui Legalzinho ou não Mas pelo menos Tem essas replays aqui Mostrado A estratégia Pra vocês E sem A nossa Amiga Artemis Aproveita esse momento Que a galera Está entrando na luta Pra deixar o Morapo Com seu like A sua inscrição E se possível Compartilhar Compartilhando também Aqui alguns outros Metas que podem Dar zika Com isso Arashiki Dragão Marinho Podem flopar Com isso também Desde que a Pandora Fique mais rápida Do que esses metas O time do cara É um pouquinho estranho Mas enfim Vamos ver o que vai acontecer Aqui A minha Pandora Está depois da June Isso não é tão Legal assim Mas Enfim Vamos neutralizar A June Já aqui Vamos ver se eu Gasto aqui As energias Beleza Se ele ativar A tripadeira Ninguém joga mais E se ele não ativar A tripadeira Eu coloco no de seus E ninguém joga mais Também Simples assim E aqui Eu não vou controlar Ninguém Que não vai ter energia Só vai jogar Mesmo o Poseidon Mas aí eu já vou Transformar No Rick Aqui Que é o dano dele Pronto Ele perdeu as energias E só vai dar ataque Base Ou fazer uma invocação Com Com o Poseidon dele Cara Muito roubado Prepara-se o Cosmo Quattro Speed Da Pandora Para ela Usar essa estratégia Bem eficaz No meta Vamos ver Aqui eu vou gastar Vou ter cedo de energia Um Dois É Vou colocar no Yoga Aqui Eu poderia colocar na Shaolin Também Mas Não Vamos ver se ele vai ativar Tripadeira Se ele vai ativar Tripadeira O resto da galera Não joga Beleza Então vamos Deixa eu pensar aqui Dá ataque base Aqui no mínimo Vou colocar aqui no Shaka No Ik E vamos já direto no Poseidon Aqui né Deixa eu transformar de uma vez Vai vários atacar ali Então Já vai causar bastante Ah é Esqueci que ele não ataca né Só ataca nas minhas vezes Enfim Isso play aí Mas vida segue Ele não eliminou Não sei o que ele fez ali Acabou né É duas rodadas só Eu acho que vai ser super isso Vocês viram como deu para neutralizar bonito Esse time Do nosso adversário Neutralizamos o Odisseus aqui Deixa o Shaka De ele jogar Ah eu usei o skill errado hein Pô o cara que se transformou ali Que viagem é essa Ele que se transformou Não estava esperando por isso Olha O Odisseus aqui foi Passando dele Isso aí eu não sabia Mas vamos ver o que vai acontecer aqui O que ele marcou Ele marcou o Yolio Divino ali Beleza Ali ainda Ficou no casulo Ótimo Vamos ver Ele pode usar congelamento né Não sei se é um jogador Que manja jogar E de Poseidon também Decorou As 13 skills 11 Sei lá Esqueci É congelou o Manja sim Mas vamos colocar aqui então No Yolio Divino Mas vamos aqui no Mino É o problema dessa formação É falta de atacante né Porque Não tem né Olha lá tá vendo A Pandora não gasta Ela tem que perder o ponto de vida E aí isso é um complicador Eu fui ali no Minion Vou colocar aqui um indicado Que eu não sei como é que vai ficar Os pontos de vida dele Que é a primeira vez Que eu tô jogando com o Yolio Divino Inclusive né Ela tem duas marcas Do Yolio Divino aqui Será que quando ele eliminar Um ele vai em outro A gente vai descobrir isso agora hein Mas eu não sei se vai dar boa Essa luta aqui não Mas pelo menos Deu pra mostrar Deu umas misplay Deu umas misplay Mais vida séria Vou colocar aqui na minha chá Só pra dar mais turno né Pro Yike ali Deixa eu eliminar A Júnior aqui Deixa eu bater aqui Bom vamos anular ali Da seguradora de energia Ah é Tirou né Agora que eu percebi Que tirou a marca Na hora que eu coloquei Aqui o serviçal Anula tudo que tinha nele Acho que é isso que aconteceu né Ah vamos Cara não tem um dano aqui né O Poseidon tá com um shield ali Cabuloso O que é isso? 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 Deixa eu pensar aqui Esse Yike bem que podia ir atrás de mim Cara esse dano flop dela Tá incomodando Olha acabou com o Yike Se eu não me engano Bateu Bateu né Por causa do serviçal Pelo menos ele não vai poder usar A Pororoca aqui né Isso aí é Já um adianto Flopou foi tudo agora Agora ele vai poder usar O tsunami dele E aí vai complicar Pro meu lado Tá mas as vezes O cara não sabe usar né E eu já não sei Cara causa dano O demônio desse povo Fala sério Ó com dano aumentado Olha ele foi na Na Pandora hein Vamos ver se a Pandora vai ter dano O problema é que o Mowiki Ele não deveria ser o último né Agora o time de Yike Divina Tem que ser um dos primeiros Ou ter alguém atrás dele Vamos ver ali ó Aí causou um daninho Bem mais ou menos Já transformou Ótimo Ó vou ter que usar Esse carinha aqui De novo Olha lá o Mowiki Tá dando muito pouca ataque Velho Ó vamos ver se ela vai causar um dano legal Vai ser a primeira vez que vou usar um dano dela aqui Com poucos pontos de vida Ah isso Sério Tá Essa skill 3 dela Tá tensa hein Ah bugou aqui véi Bugou aqui ó Nada a ver Quer dizer eu acho que o bugou Boa 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 Mas deu uma resistência Deu uma resistência Mesmo com esse time flopadíssimo meu Que eu não tinha nem atacante né Praticamente só o Yike Divino Mas é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Comenta aí o que vocês acharam Dessa estratégia De destruir a energia Do oponente Se vocês acham que tem Potencial pra virar meta Ou não Beleza Gostaria de ouvir a opinião de vocês Porque eu acho que sim Mas vocês podem Usar seus argumentos Por que que não poderia virar meta De qualquer forma Agradeço muito aí A sua audiência Para mais vídeos Tenho os indicados nos cards Esses aí na tela E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui Tchau Tchau